Música Valdélio foi vítima de uma cirurgia na coluna mal sucedida em 2012, o que gerou graves problemas à sua saúde e locomoção. Eu tenho a lisão na medula, tenho sofrido de dor crônica intratável, bexiga neurogênica e zero força nas pernas para me locomover. O aposentado já passou por outras sete cirurgias e há quatro anos faz fisioterapia na Faculdade de Ciências da Saúde da Univap e foi na piscina ajustável onde encontrou o lugar de maior conforto. Em outra piscina eu não consigo entrar, aqui em São José tem outras duas piscinas onde não dá para entrar e aqui eu consigo, como a plataforma é móvel eu consigo entrar mais fácil. O tratamento da hidroterapia, ele nos ajuda a relaxar a musculatura, ajuda a dormir melhor. Essa é uma das únicas piscinas na América Latina que se adapta ao tamanho do paciente. Isso é possível graças a um sistema de piso que permite que a terapia ocorra em qualquer profundidade, de zero a 1,70m. A piscina tem uma divisória entre o fundo móvel e a parte fixa, que funciona como uma cortina de segurança. Além disso, duas barras debaixo da água permitem a realização do chamado treino de marcha, que permite o paciente andar. A plataforma ajustável contribui para a transferência dos pacientes, que são cadeirantes, então eu posso transportá-lo para uma cadeira específica para ficar imersa e descer a plataforma, eu posso ajustar de acordo com a altura do paciente. Por exemplo, uma criança, para o trabalho, é fazer um treino de marcha, eu posso ajustar de acordo com a altura dela. O local auxilia no tratamento de diversas doenças neurológicas e ortopédicas. Todo o processo é conduzido pelos alunos do último ano do curso de fisioterapia, que realizam atendimento individualizado e sob supervisão dos professores. É muito gratificante, primeiramente, estar podendo ajudar as pessoas com um pouquinho de conhecimento que a gente tem. E, assim, o que a gente leva da prática é um conhecimento muito grande que vai ficar para a nossa vida profissional mais para frente. Qualquer pessoa pode receber atendimento aqui também. Basta fazer o cadastro no número 3947-1086. A partir de então, será submetida a avaliações e poderá ser encaminhada à hidroterapia. E Valdélio já vê os resultados da fisioterapia e sonha com novas possibilidades. Eu tenho um grande sonho até poder fazer marcha doméstica, andar na minha casa com um andador. E eu acredito que nós vamos chegar nesse sucesso.